Olá gente, tudo bem? Vamos dar início a mais um vídeo pedido para ser feito sabão com um litro de óleo, tá bom? Vocês vão escutar minha voz um pouco diferente, que eu vou botar a máscara. Aqui eu tenho um litro de óleo. Reutilizado, tá? Meu óleo é reutilizado. Vou colocar agora 125 ml de detergente, preferiu de coco. Porque assim a gente aproveita também o odor, o cheiro, né? O perfume dele, eu gosto. E costuma também deixar o sabão mais claro. Eu vou aproximar vocês, verão. Agora a gente tem essa possibilidade de estar aproximando mais, para que vocês vejam melhor. Se puder, você mexer a cada ingrediente, você envolver bem. Mas Andréia, é só o óleo e o detergente. Mesmo assim, gente, façam sabão como se vocês estivessem fazendo uma comida bem gostosa. Façam com amor, que seu sabão vai sair. Olha, maravilhoso. E não só você vai gostar, mas para aquelas pessoas que vocês pretendem, se é que vocês vendem ou vão doar, vão ficar muito satisfeitas. Aqui eu tenho 150 gramas de soda, tá? Dissolvida em 200 ml de água. Já dissolvi com antecedência. Para deixar ela esfriando um pouquinho. Vamos continuar envolvendo. Vocês estão vendo que a coloração vai modificando. Agora nós vamos colocar um produto que é macia. E também, ele é um controlador de odor, tá? Macia, clareia. Que é o vinagre. 100 ml de vinagre, tá? Vinagre de álcool branco. Se eu não quiser mexer com a colher, Andréia, eu posso mexer com a batedeira, com o mixer. Sim, se você não pode fazer esforço, eu também não posso fazer muito esforço. Utilizo o mixer quando eu não consigo mais, tá? Muitas pessoas estão me perguntando, Andréia, por que você se afastou? Eu não me afastei, gente. É que eu estou fazendo exames, talvez eu tenha que colocar as tentes no coração. devido, né, a luta da vida, tudo isso acontece. Então, eu tenho feito vídeos, leves, poucos vídeos, para poder tratar da saúde e depois voltar legal, para a gente trabalhar melhor. Mas nada que preocupe, não. Porque Deus é conosco e o que tiver que acontecer, será. Continuando aqui com a nossa receita, eu vou acrescentar, eu gosto de pegar assim, para que vocês possam ver, Andréia, como é que ia ser o bicarbonato. Porque eu não vejo, eu acho que tem alguma coisa. Eu compro assim, ele em saquinho, ele até em pedra, tá? Eu vou colocar a colher de mãe mesmo, tá? Então, colher de mãe o quê? Gente, coloque como se fosse 30 gramas, tá? Então, aqui seria de 80 a 90 gramas de bicarbonato. Eu coloquei direto, caiu um pouquinho aqui. Ó. Andréia, mas não seria mais fácil você dissolver em água? Fica a critério seu, tá, amada? Eu gosto muito de colocar assim. Porque eu sinto a consistência modificando. Quando eu acrescento mais água, como é um litro. A minha preocupação é que ele não enrigeça, e não é essa a minha intenção. Mas o correto é dissolver em água? É. Poderia ter dissolvido dentro do detergente. Ó, aqui a espessura dele já tá sendo modificada. E nós vamos utilizar aqui agora, o meu mixer que tem vontade própria, gente. Eu vou te mostrar pra vocês porque que eu tô falando que o meu mixer tem vontade própria. O meu mixer tá com probleminha, mas eu vou procurar corrigir. Porque, olha só, ele não obedece ao comando, tá? Então eu vou dar um jeitinho aqui pra gente poder trabalhar. Vamos lá. E aí E aí Amém. Ó, contato próprio, mas eu aqui dei o meu jeitinho pra que ele parasse. Vamos ver aqui, ó. É nessa consistência aqui que a gente tem que estar colocando. Tem gente que gosta de colocar um pouquinho mais espesso. Dependendo da forma que você for colocar ou se você for vender, se você não se incomodar, né? Me perguntaram, André, eu posso botar pra vender, mesmo que seja no vasilhame de margarina? Bom, gente, eu vendo. Só o que eu faço. Quando eu vendo assim, em cortes diferentes, eu boto valores diferentes, eu boto um valor mais em conta, né? Porque geralmente as pessoas compram pelo aquilo que elas veem, né? Depois de conhecer o produto, elas passam a utilizar. Então, elas verão que o seu produto é legal e vão valorizar com certeza. Certo? Então, tá aqui, ó. Já tá no ponto da gente estar colocando na forma ou nas forminhas. Me pediram pra usar aquelas forminhas de novo, tá? Pra quem não sabe, aquelas forminhas de novo que eu tô falando, são essas forminhas aqui que me pediram pra voltar a utilizar. Eu vou fazer esses sabões nessa forminha. Eu vou encher as forminhas e já tô voltando com vocês. Gente, até que não haja dúvidas, eu achei melhor mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Pra que não... Que eu costumo derramar, então eu coloco num vasilhamezinho e depois eu vou transportando ali. Tá? Eu sempre acabo sujando o local. Minha mão, ela fica um pouco trêmula. Mas é que vocês poderão, ó. E eu já vou lá, já dando a sacudidela. Então, eu vou terminando aqui e já volto. Bom, gente, terminei de encher as forminhas, tá? Como vocês podem ver. Então, aqui deu, olha, cada forminha dessa tem 250 gramas. Então, aqui nós temos 1 quilo. Aqui quase completamos, ficou faltando 100 gramas. Então, deu quase 2 quilos de sabão aqui, tá bom? 1,9 kg de sabão que deu aqui. Vamos esperar, então, o resultado, tá bom? Eu mostro direitinho pra vocês. Beijos! Olá, gente. Estamos aqui com o resultado do nosso sabão, tá? Ó. Lindo. Isso aqui é uma homenagem à minha amiga Silmara, que ela me pediu. Desce umas pancadinhas pra ver que ele realmente tava durão. Já era pra estar gravado isso aqui. Mas, como eu disse a vocês, agora eu tô cuidando da saúde, né? Então, tem que fazer devagar. Esse aqui, ó, foi o que ficou com... É, na metade, né? A gente pode colocar assim, né? Não chegou a 250 a medida dele, assim. O que? Aqui, ó. 200... Um 150, mais ou menos. Então, aqui deram 1,9 kg de sabão, tá? Então, vamos ver agora aqui a qualidade dele, ó. E olha aqui como é que ele fica, gente. Demorou muito tempo. Olha, gente. Não demorou muito tempo. Ele ficou pronto. Só que eu que não tive tempo de desinformar. Eu ontem recebi uma ligação de uma senhora perguntando. André, o senhor demora muito tempo? Meu, às vezes demora sim, amada. Tá? Mas, no caso desse aqui, não demorou. Porém, eu só desinformei depois de 7 dias. Foi o tempo que eu tive. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Conto com o like de vocês. Conto, principalmente, gente, com as orações de vocês. Sei que todos nós temos problemas. Oro por todas as pessoas que entram no meu canal. Sou grata por todas as pessoas que entram no meu canal. Entendeu? Então, vou passar por um momento difícil. Como minha vida é nada fácil, graças a Deus. E o senhor me abençoe em todas elas. Que seja feita a vontade do senhor. Eu já devo ser internada. Eu vou fazer o cateterismo. Tô explicando porque me pediram. Se já for, se eles acharem necessário, já vão colocar já o stent. Mas aí, temos vida nova. Vida nova, com tranquilidade, sem aborrecimentos. Só fazendo vídeos. Tá? Que eu amo muito. Porque algumas pessoas se tornaram. A gente acaba se tornando amigos. E eu gosto muito disso. Ligam pra mim, se comunicam. Pergunto pelo meu pai. Meu pai tá melhor do que eu. Lembra que eu pedi a vocês a oração pelo meu pai? Meu pai amanhã faz 78 anos de idade. Tá super bem. Tá bom? Beijo bem grande pra vocês. Que vocês fiquem na presença do senhor e com essa imagem. Tá? Dessa espuma aqui. Que representa pra mim uma vitória. Porque pra eu estar fazendo hoje algo, eu enfrento uma batalha muito grande. Eu tenho que fazer tudo bem devagar. Pra poder estar viva. Pra poder estar. Então, pra mim, tudo que eu estou fazendo aqui hoje pra vocês. Mostrando vídeo. O sabão. O sabão ficou durinho. Até se ele tivesse ficado mole. Eu ia agradecer a Deus. Porque eu consegui fazer algo. E tem tantas pessoas que não conseguem. Tá bom? Então, eu agradeço a Deus em primeiro lugar. E depois a vocês. Porque é muito importante pra mim. A força que vocês me passam. As mensagens que vocês me dedicam. As palavras carinhosas. As palavras de bênçãos. As palavras, sabe? Que gratificam e que nos ajudam. Alimentam a nossa autoestima. Entendeu? Faça com que ela não venha descer. Tá? Então, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês abundantemente. Quero deixar beijo pra Rose. Que ela mora em São Paulo, descalvado. Rose, pra você beijo. Pra minha avózinha de Tocantins. Que eu falo avózinha. Né? Que é a Dona Pedrina. Tem a Dona Valdete. Que ela é de Brasília. Também tem Dona Maria de Brasília. Tem muita gente. Eu quero que vocês saibam que eu amo vocês de coração. Tá? E conto com as orações de vocês. Pode deixar que eu vou manter vocês informadas. Quem sabe eu não faço até uma gravação lá na hora que estiver. E vocês vão ver o procedimento. Que vai correr tudo bem. Porque a presença do Senhor é constante. E você que ainda não conhece esse Deus maravilhoso. Ou que você ainda não... É... Não teve uma experiência com ele. Experimenta ter essa experiência. Dialogue com ele. Fale com ele o que você precisa. Ele nunca me deixou na mão. Tá, gente? Nunca. Nunca mesmo. Um beijo bem grande. Um beijo bem grande.